Produtores rurais se reuniram em uma fazenda no município de Codó, no estado do Maranhão, para discutir o uso de novas tecnologias e a utilização do sistema de confinamento na criação de gado. O objetivo do encontro é garantir com que os produtores consigam produzir um produto de qualidade e com isso aumentem sua produtividade. Eu fui lá conferir. O primeiro dia de campo da FC Agropecuária foi realizado na fazenda Saco, no município de Codó, na região leste do Maranhão, e reuniu produtores do estado, do Piauí e região. A programação incluiu café da manhã e palestras sobre como obter bons resultados utilizando as novas tecnologias e aumentando a produtividade. Segundo este técnico, a FC Agropecuária teve um crescimento nos últimos seis anos de abate de 100 mil arrobas por ano para 208 mil arrobas. Passou a utilizar o sistema de confinamento e tem expectativas da regularidade de produção. A FC Agropecuária saiu de um abate de 100 mil arrobas por ano há seis anos atrás. Esse ano ela já entrega 208 mil arrobas por ano e com a entrada do confinamento no sistema produtivo, ela vai conseguir distribuir todos os produtos dela, todos os bois gordos ao longo de todo o ano, gerando uma regularidade muito grande para toda a região em termos de produção de carne de qualidade. A dica que a gente dá é torne-se eficiente na sua produção a pasto e entre com o confinamento para ele gerar um ganho adicional para a sua fazenda. Você vai fazer a coisa certa, vai usar o confinamento como uma alavanca para ter melhor remuneração e não como uma muleta para corrigir eventuais falhas da sua produção a pasto. É importante que as duas evoluam na mesma intensidade. Foi um evento que o Sosquinho está propiciando para todo o Maranhão, onde ele está compartilhando todo o conhecimento que a FC Agropecuária tem do negócio, trazendo todo mundo para subir o patamar da pecuária do Estado. O evento agora a gente vai para uma parte de campo, onde a gente vai poder visualizar os animais sendo alimentados, tanto a pasto quanto confinados e depois a gente vai ver todos os cuidados na fábrica de ração também, para entregar alimentos de qualidade para esses animais gerarem uma carne da melhor qualidade possível. Além das palestras com orientações técnicas e dados de resultados, quem visitou a Fazenda Saco neste primeiro dia de campo, pôde observar de perto os animais sendo alimentados no pasto, no confinamento e conhecer a fábrica de ração e os cuidados com a qualidade do alimento para o gado, a fim de gerar uma carne de melhor qualidade. Após a visita ao reservatório de água da fazenda, que tem mais de 4 milhões de litros de água para abastecer todo o gado, são aproximadamente 3.100 cabeças, os visitantes puderam conhecer mais detalhes sobre o confinamento. Pequenos produtores e grandes produtores de toda a região dos rocais e do Maranhão e também do Piauí possam acreditar que é possível transformar algo de fazendas em algo bastante produtivo, buscando sempre a tecnologia, a inovação, fazendo com que ela seja um aliado do homem do campo e consiga ter bons resultados na produtividade, na produção de carne, pastos e todos os derivados que dará um produto de excelência com alta rentabilidade e melhor custo-benefício que é a produção de carne. É o confinamento feito desde o processo do plantio, do capim aos produtos de nutrição, a toda a parte que faz com que essa tecnologia seja um aliado do homem do campo e busque melhor rentabilidade para uma boa produção de carne e para atender que hoje carne tem subido muito o preço. Hoje carne é um item de luxo na mesa da família brasileira e isso tem buscado incentivar a produção de vários amigos, produtores para essa tecnologia, buscando sempre o melhor resultado. Seu Chiquinho, como é conhecido proprietário da FC Agropecuária, alerta os fazendeiros para o momento delicado do mercado e ressalta que para concorrer em pé de igualdade em nível internacional, é preciso estar consciente da necessidade de mudança na pecuária e lança receita. Menos despesa, carne de mais qualidade e preço acessível. Nós tínhamos uma pecuária no passado, uma pecuária que não tinha a tecnologia que se tem hoje. Hoje a pecuária tem uma tecnologia igual a qualquer escritório que você possa imaginar. Por exemplo, um vaqueiro nosso hoje, ele está no campo e com o seu celular passando para a central que administra a fazenda tudo aquilo que está acontecendo. Com esse resultado, nós temos ganho de produtividade, nós temos ganho de peso e nós temos resultado positivo dentro da fazenda. Então, esse encontro é para alertar e mostrar para os nossos colegas, para os nossos fazendeiros, o tamanho da necessidade e da mudança que nós temos que fazer. Ou a gente leva a pecuária para o lado profissional, ou seja, com menos despesa, com mais resultado de ganho de carne, para poder a gente estar concorrendo com esse mercado também tão concorrido que é o mercado mundial. Ou você tem uma carne de qualidade com preço acessível, ou senão você não vai ter uma fazenda que possa competir com o mercado que hoje é tão concorrido. E aí